Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje, você já sabe, faz parte dos 10 dias de oração e das 10 horas de jejum. Estamos meditando todos os dias no conteúdo desse material, dessa revista maravilhosa Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final. Pois é, hoje é o dia 9, prepare o seu coração para essa mensagem tão importante que tem como título, vencendo dia a dia. O texto bíblico está em Lucas 21, 36, que diz, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que tem de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem, ou seja, na presença de Jesus. Esse texto está em Lucas 21, verso 36, mas eu queria dizer que daqui a pouco eu vou citar outro texto de Lucas 21 também. Pois é, meu amigo e minha amiga, esse texto chama a nossa atenção para quatro pontos importantíssimos. Por que esses quatro pontos? Já vou mencioná-los, porque você sabe que o tema geral é justamente rumo ao lar, isto é, estamos caminhando em direção à eternidade, e Jesus em breve voltará para nos buscar. Essa é a temática da revista, e mostra que nesse período, nesse ínterim, nós temos um grande conflito, a grande luta entre o bem e o mal, no qual nós estamos totalmente inseridos. Pois é, o texto chama a nossa atenção para a importância de vigiar, o texto fala, vigiem o tempo todo. Esse vigiar o tempo todo é estar atentos. O que significa estar atentos? Significa estar em comunhão com Deus, estudando a Bíblia e as profecias. Quando nós estamos em comunhão com Deus, estudando as profecias, nós estamos vigiando. Vigiando pelo que diz a Bíblia e vigiando pelo que acontece no mundo. Não significa somente fazer vigília à noite, mas é vigiar em todo o tempo, ou o tempo todo. Quer dizer, temos que estar sempre alertas, como atalaias, como servos de Deus. Essa é a primeira parte. Como é que você e eu podemos vigiar, como diz aqui, todo o tempo? É manter comunhão com Deus todos os dias. É estar lendo, meditando na palavra de Deus todo dia. É estar atento ao que diz a Bíblia, ao que diz as profecias e ao que está acontecendo no mundo lá fora. Certo? O segundo ponto é, diz o texto, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm que acontecer. Então, esse orando, você vê que está justamente no gerúndio, orando, porque não é só orar um dia, não é só orar uma vez, não é só orar em uma ocasião. Esse orando significa ter uma vida de oração, entendeu? É vigiando e orando, ok? Mostrando que a oração deve ser algo constante, permanente, diário. A gente tem que orar aquela oração privada, particular, mas também aquela oração pública. E atenção, a oração deve ser um estilo de vida. Você está andando? Esteja em oração. Você está trabalhando? Esteja em oração. Você está fazendo alguma outra coisa? Esteja em oração. Mas, reserva um tempo para você parar tudo, parar o trabalho, parar as viagens, parar os estudos, para tudo que você está fazendo. Entra no seu quarto, se ajoelha ali e conversa com Deus demoradamente. Essa oração particular, essa conversa íntima entre você e Deus fará toda a diferença. Então, lembre-se, o texto diz, temos que estar vigiando. Número dois, orando, comunhão com Deus o tempo todo. E número três, se preparando, se preparando. Ou seja, a gente tem que vigiar, tem que orar, mas temos que nos preparar. Essa preparação envolve a oração, envolve o vigiar, mas também envolve a gente crescer. Ou seja, abandonar aquilo que é errado, abandonar aquilo que é pecado e se apegar mais a bons costumes, a princípios da Bíblia. É assim que a gente se prepara para a volta de Cristo e para o céu. Entendeu? E número quatro, para que possamos estar em pé diante do Filho do Homem. Em pé naquele dia, quando Cristo voltar. Estar em pé significa estar preparado, estar em plena comunhão com Deus para o dia da volta de Cristo. Amém? Olha só o que diz aqui na página 31, no primeiro parágrafo, com o subtítulo Tempo de Angústia. Diz assim, Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abidinego, no período final da história da terra, o Senhor agirá poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo que é correto. Aquele que andou com os corajosos hebreus na fornalha ardente, estará com seus seguidores em qualquer lugar. Sua, atenção, sua constante presença os confortará e sustentará. Amém? Lindo, né? Maravilhoso. E diz assim, sustentará durante o tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação. Daniel 12, verso 1. E diz, Que texto, hein? Esse texto está no livro chamado Profetas e Reis, página 298. Esse livro foi escrito por Ellen White, inspirada por Deus. Uma mensagem poderosa, né? Então, escuta, aqui cita Sadraque, Mesaque e Abidinego, dizendo assim, como foi naquele tempo, como Deus esteve com eles, Deus também estará conosco nos últimos dias. Essa história, você sabe, está em Daniel 3, mas também tem a história de Daniel no capítulo 2, e assim sucessivamente. Então, assim como eles foram fiéis estando em Babilônia, nós também poderemos nos manter de pé fiéis, mesmo estando no meio da Babilônia espiritual, no meio de um grande conflito, como é o caso hoje. E atenção, atenção, por que é importante, como diz a revista, vencer cada dia, ir vencendo dia a dia? Porque, claro, nós não podemos viver todos os dias de uma vez? A gente vive um dia de cada vez? Então, temos que vencer cada dia. E essa vitória diária significa comunhão diária, significa dependência diária de Deus, significa que nós devemos, todos os dias, confessar nossos pecados a Deus, pedir perdão para Ele e avançar pela fé. Todos os dias temos que estar cada vez mais numa intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus vai burilando o nosso caráter, vai moldando o nosso coração, vai transformando o ser humano por dentro e por fora, e a gente vai ficando mais semelhante a Jesus. Essa comunhão diária é o que vai nos dar a vitória cada dia, a vitória dia a dia, entende? Por que é importante fazer isso todos os dias? Porque nós somos pecadores. Se a gente não fizer isso todos os dias, a gente não suporta, a gente não resiste. E, finalmente, haverá o livramento dos justos, porque Cristo vai voltar. Mas, antes da volta de Cristo, a igreja vai ser perseguida, os cristãos vão ser perseguidos, os guardadores dos dez mandamentos passarão por perseguições e somente permanecerão de pé àqueles que forem realmente fiéis a Deus e que desenvolveram uma comunhão diária com Ele. Essa comunhão diária é que vai fortalecer você para que você esteja em pé naquele grande dia. E Deus vai fazer o livramento do povo dEle no momento mais crítico da história. Quando os ímpios tentarem matar, eliminar o povo de Deus, Deus fará uma intervenção extraordinária. E, em seguida, nós vamos levantar a cabeça, olhar para o céu e ver o céu se abrir. E Jesus voltar em glória e majestade para nos buscar. Deus fará uma intervenção extraordinária. Jesus virá em glória e majestade com milhões de anjos nos céus para buscar o seu povo. Por isso, meu amigo e minha amiga, nós temos que nos preparar. E esses dez dias de oração e as dez horas de jejum é para que a gente possa se despertar para uma preparação maior e melhor para aquele grande dia. Amém? Olha o texto que eu prometi para você em Lucas 21, verso 28. Fala assim, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E Lucas 21, verso 27 fala, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a razão da nossa existência. É por isso que nós estamos aqui. Porque Cristo vai voltar. Então, meu irmão e minha irmã, prepare-se, porque esse dia está muito perto. É importante que eu e você tomemos uma decisão agora de vencer dia a dia, todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Você aceita? Sim, eu aceito. Você quer? Sim, eu também quero. Você deseja agora orar comigo? Maravilha! Então nós vamos orar agora. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa mensagem. Abençoe esta pessoa que ora comigo e fortaleça a nossa fé e a nossa comunhão para que a gente esteja firme naquele dia quando Cristo voltar. Eu entrego em tuas mãos a minha vida e a vida dessa pessoa que tanto clama junto comigo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gostou da mensagem? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Manda nos grupos da igreja, de WhatsApp. Manda para quem você quiser, ok? Curta também, dê o seu like aqui curtindo esse vídeo. E faça aqui os seus comentários, por favor. E não esqueça de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço. Deus abençoe. Esperamos você em uma igreja adventista do sétimo dia. Nesse sábado teremos escola sabatina, teremos culto nesse sábado. E com certeza nós teremos também aquelas 10 horas de jejum. Aguarde porque hoje à noite terá um outro vídeo meu falando sobre o jejum. Tá bom? Deus te abençoe. Feliz sábado. E até neste sábado na escola sabatina e no culto divino com a graça de Deus. Amém.